Saudações, Delice, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melô, sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. Fala, minha galera, aqui é a Lepitecos, Caio, muito obrigado mais uma vez pelo convite, tamo junto novamente pra falar sobre uma parada muito legal hoje. Exatamente, rapaz, a Lepitecos do Combo Infinito novamente aqui comigo para mais uma análise de um jogo aí do Playstation, que nós recebemos em antecipado, tanto a gente aqui do Melô quanto do Combo Infinito, que é o polêmico, eu diria, The Last of Us Remake ou The Last of Us Parte 1, como eles estão chamando, né? E nós tivemos a oportunidade de jogar e tudo aqui, já zeramos e tal. E a gente vai trazer aqui pra vocês as nossas impressões com relação a tudo que foi feito, inclusive a questão polêmica aí do preço. Então já aproveita, deixa seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra ver a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E lembrando que aqui no comentário fixado estará também a análise em texto e vídeo do Combo Infinito também, feita aí por nosso querido a Lepitecos, o texto e o vídeo feito por a Lepitecos e Ariel em conjunto. Simbora lá, Lepitecos. Bora. A gente tem alguns pontos pra gente poder levantar aqui com relação a esse remake do The Last of Us. Vamos falar primeiramente sobre a ideia geral que eles até trouxeram pra gente nos vídeos que eles apresentaram do The Last of Us Remake, sobre a visão que eles tinham, né, que em 2013 a engine, as tecnologias não permitiam que eles apresentassem da forma que eles queriam essa história pra nós. E aí depois veio o The Last of Us 2, que foi realmente um marco, né, eles evoluíram muito em termos de tecnologia, captura de movimentos, expressões faciais e tal. E aí eles decidiram por, ao invés de criar um projeto do zero, um The Last of Us 3, alguma coisa do gênero, fazer o The Last of Us 1 novamente, né. Fazer uma reformulação, porque como eles disseram, eles criaram o negócio do zero. Em termos gráficos, falando deste ponto inicialmente, o negócio ficou deveras impressionante. E aí, Lepitecos, eu te passo a palavra pra você começar a discorrer um pouquinho sobre as suas opiniões desse ponto relacionado ao The Last of Us. Cara, lembrando, né, que eles utilizaram, como você bem citou no início, a mesma engine do 2, né, que tem um poder gráfico muito maior do que a do jogo original. E agora eles prometem, né, a gente vai discutir sobre isso ao longo da análise, trazer uma experiência melhorada, uma experiência, enfim, refinada do The Last of Us original pro parte 1. E ali, uma das principais é realmente o visual, que pra mim é o grande destaque. É o que a gente consegue, desde o princípio, pensar que, pô, isso é um trabalho muito bem feito. Desde o primeiro trailer que eles lançaram, dava pra ver que aquele jogo era realmente... E assim, o visual do 2 é impressionante, de verdade. Quando você joga ali, principalmente aquele início, as expressões faciais dos personagens são impressionantes. No parte 1, eles tentaram trazer esse mesmo sentimento. E conseguiram, na minha opinião. Sim, exatamente, cara. Em termos do que eles prometeram de gráficos, mano, eles acertaram 100%, sabe? Se você pega o remaster ali e coloca do lado do remake, você sente, sim, a enorme diferença, principalmente nas cinemáticas. Porque o jogo, ele tem um grande foco em narrativa. A gente sabe disso, né? The Last of Us 1 e The Last of Us 2. Embora a gente tenha a parte de gameplay ali, que também é bastante divertida. Mas o foco é a narrativa. Então, assim, eles quiseram trazer uma experiência com o parte 1, remake, né? Vamos dizer. Onde nós pudéssemos sentir um maior impacto, vamos dizer assim. Acompanhando novamente essa história. As cenas mais impactantes, né? Repetindo a palavra aqui. Como, por exemplo, não é spoiler pra ninguém, porque todo mundo conhece a história. É a mesma história. Eles já disseram que não teve adentro nem nada disso. Coisas a mais, vamos dizer. A morte da Sarah no início, o embate contra o David, a discussão lá do Joel com a Ellie. Momentos, assim, que nos fizeram emocionar mesmo. Até mesmo o final do jogo ali, pá. De fato, cara, eu jogando o remake, eu até comentei com a Leiptex, a gente tava trocando figurinha. Em certos momentos ali, em muitas dessas cenas, né, impactantes, eu me emocionei de novo. A narrativa, ela é muito forte, ela é muito boa. E aí, com esse adendo das expressões faciais muito melhores do que a gente viu lá no remaster, isso contribuiu pra que a gente pudesse sentir tudo novamente. E eu digo isso não apenas em termos da cinemática, sabe, Aleiptex? Porque, em game, por mais que não possa aparecer dentro do jogo ali, se vocês colocam o remaster e o remake um do lado do outro, é possível sim sentir a diferença em termos de estruturas ali, quando a gente tá numa área mais urbana, nas florestas, principalmente, onde tem uma vegetação mais densa, a gente consegue sentir as cores mais vivas, a questão do sol, da iluminação, né, em prédios onde tem janelas e o sol entra, cara, é muito lindo isso, sabe? E se você gira a câmera também, né, Aleiptex, pra você dar uma olhada nos personagens, obviamente não é no nível de uma cinemática, mas você percebe ali que tá bem mais perfeito, vamos dizer assim. Você percebe mais as expressões, a testa enrugada do Joel, lábios, os cabelos e tudo mais, as expressões da Eri também em game, quando ela tá chateada, alguma coisa do gênero. Então, assim, nesse ponto, eu acho que eles arrebentaram, né, Aleiptex? Cara, sim, sim, foram muito bem, realmente, tanto em game quanto em CG, o jogo tá muito bonito. A parte do cenário que você comentou, acho que muita gente deve ter visto vídeos de comparativos, e via lá não apenas melhorias de objetos no geral, texturas e tal, você via adições de... No original, por exemplo, tem prédios que estão relativamente deteriorados, né? E quando você vai pra essa parte 1, você vê que tá bem mais deteriorado, a natureza já invadiu mais, então eles adicionaram alguns elementos pra deixar tudo aquilo mais crível. É claro que tudo cosmético, né, isso não influencia no seu gameplay de maneira alguma, mas realmente tá mais bonito e tá mais verossímil, né, com tudo aquilo que aconteceu com o mundo todo cagado, né, os caras estão ali, tudo devastado, então faz mais sentido você ter prédios desde a época que deu o Outbreak, mais deteriorados, zoados, quebrados. Isso aí realmente a gente consegue perceber durante gameplay, e eu preciso destacar também aqui alguns pontos, como a violência gráfica do jogo, porque essa é uma característica muito forte no The Last of Us, que foi elevado até a centésima potência no 2, vocês lembram disso, né? Por conta da engine que eles usaram e tal, o Gordon negociaria a sanguinolência muito grande, e eles aproveitaram esse salto gráfico também pra poder trazer esse sentimento de violência extrema no 1 também. Cenas mesmo cinemáticas, como por exemplo, se vocês repararem, quando o Henry atira na própria cabeça, no remaster não tem sangue voando quando ele atira, no remake você já vê o sangue saindo assim, quando ele atira e tal. Quando você usa shotgun, por exemplo, a queima-roupa, você destroça o inimigo, aí voa, né, melado pra tudo que é lado e tal, assim. Então, essa contribuição da violência gráfica, eu achei que foi um ponto interessante também, né, Leptex? Porque a gente curte matar a galera, né? Daquele jeito delicioso, assim, maravilhoso. Então, acho que foi um ponto que agregou também nesse sentido do gráfico. Sem dúvida, contribui também pra verossimilhança da parada, né? Você tem uma shotgun e quando você atira queima-roupa, não tem pra onde correr, vai estourar muita coisa ali. E isso faz parte, né, cara? É legal de ver, mas é, mais uma vez, né? Isso tudo na parte visual e tal. Exato. No igual, ela não é mais potente nem menos potente. Ela é exatamente do jeito que o original propunha. E, só lembrando, prestem muita atenção em cenários que tem chuva, principalmente. Água, rios, lagos e tal. É lindo. É muito lindo também. Mas agora, vamos pro ponto aqui, que assim que o The Last of Us Parte 1 foi anunciado na Summer Game Fest, muita gente ficou preocupada, inclusive a gente, com relação ao gameplay, mano. Porque até então a gente não sabia como seria o gameplay. Eles falaram só bem depois, quando começaram a vazar coisas na Eliptex. Aí eles viram, Ih, tá fedendo pro nosso lado. A gente vai ter que fazer alguma coisa pra poder falar disso logo. Explicar pra galera e deixar tudo às claras. E aí, essa era uma coisa que a gente queria realmente pegar e sentir. Porque eles explicaram algumas coisas pra nós em termos de inteligência artificial, algumas coisas de física que eles utilizaram lá de exemplo, como subir as escadas e tudo. O personagem realmente dá aquela paradinha. você sente que ele realmente tá subindo cada degrau ali e tal, naquele negócio que o cara passa arrastado. Deslizando. Deslizando, exatamente. Então foram alguns dos exemplos que eles deram pra gente. Em termos de inteligência artificial, eu senti sim algumas diferenças. Nada muito gritante, tá? Sendo bem sincero pra vocês. Dando exemplo, né? Na parte que a gente joga com a Elia, a gente tá numa estrutura lá, onde o cara invade. Ele abre a porta de uma loja. Eu tava atrás de uma das prateleiras que tem nessa loja. O cara veio em uma direção, pra cima de mim. Eu vacilei lá e tal, o outro cara me viu, acabou me pegando e eu morri. Aí, voltei. Falei, cara, beleza. Eu sei que o cara vem entrar ali e ele vai vir por essa direção, então eu vou esconder atrás da bancada, um pouco mais atrás. Isso não aconteceu. O cara mudou de rota. Porque foi uma das coisas que eles falaram também. Sim. Eles tinham um negócio muito bem scriptado, pra onde os caras iam e tudo. E nesse remake, eles realmente deram uma ajustada nisso. Nem sempre eles se comportam da mesma maneira, quando você morre, dá um refresh, qualquer coisa assim. E aí, esse cara entrou, ao invés dele vir pra direção, assim, no rumo da bancada, igual foi na primeira jogada que eu dei, ele foi rumo à janela e foi lá pra outra estrutura, onde tava o outro cara que tinha me matado. Eu falei, filha da mãe. Então, assim, deu pra sentir essa questão da inteligência artificial, mas como eu disse, tá? Não é nada muito impactante, muito gritante, mas acaba sendo divertido, porque você tem situações diferentes ali dentro do gameplay, você não vai ter um track scriptado pra você seguir depois, se você morrer. E a questão da jogabilidade mesmo, né, Leptex? Assim, andar com personagem, combate ali com armas de fogo, armas brancas e tudo, cara, tá tudo a mesma coisa como eles disseram que seria. Você bate com um pedaço de pau, você atira com as armas lá, é o mesmo sentimento com um, só que com gráficos aprimorados, né, Leptex? Exatamente. Com relação à inteligência artificial, eu também senti uma diferença. Eu acho que os inimigos estão bem melhores, mais inteligentes. Vários momentos, eu esperava um comportamento e eles fizeram coisas surpreendentes, né, me flanqueavam o tempo inteiro. É, isso realmente ficou mais desafiador. O jogo original era mais previsível, mas também não é nada que você falasse, putz, realmente isso gera... É outra coisa, né? Inovador não, não é. Com relação ao gameplay, eu percebi que coisas bem pontuais, até conversei com o Caião na semana, que foi justamente a parte do arco. ao invés de você tensionar o arco com o botão de tiro, você agora só atira, como os jogos modernos fazem, né? Tinha mais alguma coisa, não tinha, que a gente tinha comentado? A retícula que a gente tem no primeiro jogo, você lembra que era tipo um tracinho azul com uma bolinha que tinha, assim, né? Era horrível. Eles alteraram, eles ajustaram isso, trazendo o que eles fizeram no 2. O retículo, ele é muito melhor pra você mirar nos personagens assim, até mesmo pra você deixar o alvo um pouco mais pra cima a mira pra você conseguir acertar com mais precisão ali a cabeça ou o pescoço do inimigo, seja lá o que for. Então essa foi uma mudança pontual que foi bem-vinda, sabe? Pra poder usar o arco. Eu consegui usar o arco mais vezes do que eu me lembro de ter usado no remaster, mano, pra você ter ideia. É, eu sinceramente não usei tanto porque eu adotei uma estratégia diferente dessa vez, e aí você fica também, já jogou, já joguei várias vezes, né? Então você fica mais experiente, tal, joguei no hard também, pra ter uma experiência mais desafiadora. E foi bacana, assim, de ver isso daí acontecendo, os inimigos melhores, mais inteligentes. Mudanças poucas do gameplay. Eu acho que poderia, tudo que se foi dito, eu acho que o gameplay merecia coisas melhores, maiores. Essa foi a minha sensação, inclusive, eu até coloco no texto que a gente postou lá no Meia Lua. Como eles disseram que eles mexeram no core, do zero, mano, eles criaram assets novos pra esse jogo, especificamente, sabe? Eu duvido, eu duvido que fizeram tudo do zero. É, não, tudo do zero eu acho que não fizeram também, não, porque tem certas coisas que são exatamente iguais. Eles devem ter só, tipo, pegado o que já tinha ali, mexido alguma coisa no código, alguns ajustes e tal, ali pra poder atualizar pra essa engine mais nova e já era. Alguns eu acredito que eles fizeram do zero, sim, por algumas coisas que a gente vê, mas não tudo, igual você falou, concordo, concordo com esse ponto. E aí tem esse ponto da inteligência artificial, por exemplo, que eles disseram dos inimigos, que a gente já falou aqui e tal. Eles poderiam ter aproveitado essa situação da mudança da inteligência artificial pra poderem adicionar aí novas mecânicas igual o 2 trouxe, sei lá, mano, uma esquiva, alguma coisa do gênero, sabe? Não sei o que eles poderiam adicionar. Tem um 2 de exemplo aí que tiveram coisas legais. Mas eles poderiam ter trazido isso pra gente no remake desse primeiro pra poder deixar os gameplays ali, os combates com os inimigos mais dinâmicos, mais interessantes e tal, já que eles estão melhores em termos de inteligência artificial também. Eu fiquei com o sentimento assim, cara, vocês perderam uma oportunidade legal de deixar o jogo ainda mais foda nesse quesito. Na história, realmente não tinha como mexer, porque pra eles a história é extremamente perfeita, redondinha do jeito que é. Beleza. Apesar de que, pra justificar a questão do preço que a gente vai falar daqui a pouco, eu acho que seria mais interessante eles terem adicionado complementos, né? Não precisaria mudar a história que já tinha, mas complementar coisas a mais. Daqui a pouco a gente chega lá. Mas eu acredito que eles perderam sim uma oportunidade em termos de gameplay pra gente poder ter embates ainda mais gratificantes, vamos dizer. E nesse ponto, eles poderiam ter adicionado mais segmentos de combate até na Eliptex. É, eu acho que eles poderiam ter pelo menos colocado umas boss fights ali, né? Alguma coisa que pudesse ter uma diferençazinha que valesse que fosse uma experiência diferente do que a gente teve no The Last of Us original. Isso não tem, né? É completamente igual do começo ao fim. A gente sempre discute, né? O que o remake precisa ter, o que o remake deve ter, né? Isso realmente faz disso um remake e tal. E o que o The Last of Us focou foi muito na parte visual. Existem sim algumas diferenças no código, principalmente pra inteligência artificial. Mas ele te entrega praticamente a mesma experiência. Então assim, nesse ponto do gameplay, pessoal, é isso mesmo, sabe? tá o mesmo jogo. Vocês podem sentir alguma diferencinha ou outra como a gente citou, a questão do arco, inteligência artificial e tudo. Mas no conjunto da obra é basicamente a mesma coisa do que a gente jogou lá no original. E aí, só falando um pouquinho antes da gente entrar na questão do preço, né? Que a gente tem que discutir isso daqui. Só mencionar a questão dos extras. Quando a gente zera o jogo, abre um menu extra, como acontece no jogo original também e tudo. E foi uma parada que eu fiquei até contente, mano. Me surpreendi ali porque tem muita coisa pra gente poder mexer no jogo que pode ser interessante pra gente poder rejogar, vamos dizer assim, né? A gente tem modos de renderização que tem muito mais opções do que tinha no original. No original, acho que tinham três opções só de renderização. Nesse tem bem mais pra gente modificar o gráfico do jogo, deixar ele mais vibrante, mais alaranjado e tudo. Eles pegaram todos os tipos que a gente tem de renderização que são usados no modo foto pra gente poder aplicar no jogo mesmo assim, definitivamente, sabe? Não só no modo foto ali e tal, já era. Tem modo aquarela, tem um monte de coisa pra gente usar, tem modo de cheat, né? Pra gente poder adicionar ali munição infinita, a escuta já no alcance máximo desde o início, um monte de coisa assim de cheat code como a gente conhece e tudo. Tem o modo galeria que já tinha nos jogos anteriores também, tem skins pra gente poder trocar dos personagens como tinha também no original, né? A gente podia trocar algumas roupas lá do Joel, da Ellie, as mochilas, nesse também tem. Então assim, o extra é um menu muito bem-vindo pra gente poder ter um fator replay legal assim, se divertir mais e... Bem ter o pé na porta no jogo, né? Porque a gente adiciona uns títulos ali na Leptex e vai embora. É, e outra coisa que é interessante a gente falar que a Naughty Dog acho que já há algum tempo é uma das empresas que melhor faz a parte de acessibilidade. Sim. Eles colocaram várias coisas novas de acessibilidade, né? Isso é bem legal, assim. Facilita bastante pra galera que precisa disso, né, cara? Sim, com certeza, mano. Isso é muito legal mesmo. Se vocês olharem as opções de acessibilidade nos menus, tem muita coisa bacana, cara. Isso é muito foda da parte deles mesmo. Mas, vamos lá pra questão mais polêmica dessa parada. Polêmica, rapaz. Mamilos total isso daí. Porque anunciaram The Last of Us Remake, beleza. Aí, chegou a hora de revelarem o preço. Os caras me lascam lá, né, Leptex? Nos lascam, né? 350 reais preso de um jogo lançamento, jogo novo pra um game que é um remake, tá? A gente não tá aqui diminuindo, tá? Tudo que eles fizeram em termos de evolução do original pro remake porque realmente ficou muito impressionante. Mas, ainda assim, cara, não justifica eles cobrarem 350 reais num jogo que todo mundo já jogou, né, Leptex? O lance e todo o lance ele vai de acordo com o que muita gente disse inclusive nós do Combo acredito que vocês também o jogo é de 2013 tudo bem faz nove anos aí duas gerações passadas mas ele ainda tem uma experiência muito boa e principalmente depois da remasterização, né tipo, ficou melhor ainda na minha visão um remake mas aí é uma visão particular minha, tá? É uma coisa que eu tenho pra mim que eu acho que deveria ser aplicado mas aí é coisa completamente pessoal um remake pra mim ele precisa te entregar uma experiência mais foda uma experiência diferente uma experiência melhor Eu sempre uso de exemplo até desculpa te cortar o Resident Evil 2 remake Então, eu uso sempre dois exemplos Resident Evil 2 remake e o Final Fantasy 7 remake O Final Fantasy 7 remake pra mim é o principal representante por vários motivos além de melhorar obviamente o gráfico, né o jogo é lá de 97 o gráfico tá absurdo o gameplay fantástico pra mim é um dos melhores combates super inteligentes já feitos não só na franquia Final Fantasy e RPGs mas da geração passada pra mim é um dos melhores e ele adiciona coisas na história coisas diferentes, né que tipo, se você jogou um remake dos anos 90 quase 20 e poucos anos no passado você vai ter diferenças então isso pra mim é um exemplo de um remake o The Last of Us ele não tica todos nesse checklist tá ligado? tem um visual muito bom ele melhora sim algumas partes que a gente citou aqui durante a análise, né de inteligência artificial combate ali um pouquinho pontualmente alguma coisa no arco que a gente citou e tal mas para um remake acho que deveria ser mais e principalmente pelo preço que é cobrado eu não acho que vale eu também acho que não vale assim, cara é muito boa a experiência eu recomendo sabe jogar e tudo mas não no preço que tá foi uma coisa até que eu citei no texto que a gente postou lá no site que foi o seguinte se você é um fã incondicional de The Last of Us cara e pagar esse preço aí que eles tão pedindo eu tenho certeza que você vai se deleitar a cada segundo do jogo sim com certeza sem dúvida mas se você gosta muito da franquia mas tem outras prioridades espera uma promoção ou espera o preço do jogo abaixar nos próximos meses foca num jogo novo que você queira jogar por exemplo God of War Ragnarok tá vindo aí tenho certeza que muita gente que é fã do The Last é fã do God of War também então assim se você não tem esse apego tão grande com The Last of Us igual sei que muita gente tem e não vai se importar em pagar esse preço e tudo eu recomendo esperar é uma coisa assim que eu, Caio que tá na minha humilde opinião tá pessoal não quer dizer que é opinião definitiva nem nada disso não é só a minha opinião mesmo eu não pagaria 350 reais nesse jogo agora eu esperaria um pouco ficaria com vontade de querer jogar ter essa experiência ver como é que ficou ficaria mas nesse preço não dá eu preferiria muito mais esperar o God of War Ragnarok aí quando tivesse uma promoção legal a gente pegava entendeu é isso aí então assim meus amigos é isso basicamente né não tem muito mais do que a gente falar porque em termos de história essas coisas né um jogo exatamente igual ao original a gente já conversou sobre ele aqui em ambos os canais diversas vezes quando essas respectivas versões saíram original remaster e tudo mais então agora a gente quer saber aí de você querido inscrito querido espectador que tá assistindo agora com base em tudo que a gente falou aqui como é que tá aí o sentimento de vocês com relação a esse remake do The Last of Us vocês vão pegar agora no lançamento mesmo com o preço que tá vocês vão preferir esperar mesmo aí uma promoção esperar o jogo abaixar de preço e tudo deixa aqui embaixo nos comentários aqui suas opiniões acerca disso espero que vocês tenham curtido aí a nossa análise e Aletecos muito obrigado mais uma vez meu querido pela presença rapaz que é isso eu que agradeço cara é sempre um prazer você tá ligado que é só chamar que eu tô aqui é sempre bom gravar contigo sempre bom tá aqui com a sua galera é muito divertido eu me sinto em casa e tamo junto sempre cara sempre que quiser sabe que nós estamos aqui siga lá a gente no Combo Infinito vocês também serão muito bem recebidos exatamente rapaz todos os links aqui embaixo no comentário fixado pra vocês tá do canal do Combo Infinito junto com a análise do Aletecos e do Ariel do The Last of Us e a análise em texto do Aletecos também no site do Combo Infinito acesse aí poder dar uma força também se inscreve lá no canal deles confere o site que é muito foda beleza e deixe o seu likezão se inscrevam aqui no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos vamos ficando por aqui um beijo pra todo mundo aí até mais valeu Tchau 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 Tchau